Olá, queridos alunos, queridas alunas, bem-vindos a mais um curso da área de direito aqui da plataforma Unova. Eu sou o professor Ricardo Beira da Silva, advogado há mais de 20 anos, estou aqui para ajudar vocês hoje a navegar em uma das áreas mais exigentes, mais complicadas, em vários sentidos, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, que é o direito de família brasileira. Vamos começar, isso aqui é a postura que você vai ter acesso, né, da UOL adquirir o nosso curso. A gente vai, costuma fazer da mesma forma que a gente vai fazer os outros cursos que nós ministramos aqui na plataforma, vamos acompanhando a postila juntos, sem uma leitura, não é nada disso, não é nada tão fechado e tão engessado, mas é bom você ter a sua postila aberta, enquanto você assiste a videoaula, para justamente ir acompanhando, para entender o porquê que certas coisas foram escolhidas, porquê que certas situações foram feitas. Perfeito? Vamos lá. Para falar desse curso, eu decidi falar de três instituições que são das mais importantes e das mais complexas do direito de família brasileiro. São elas o casamento, a tutela e a curatela. No casamento, obviamente, é muito mais famoso, né, todo mundo sabe o que que é, ou pelo menos pensa que sabe o que que é, nessa situação. Já a tutela e a curatela são um pouquinho mais específicas e não acontecem com tanta frequência. Hoje em dia, a curatela já tem ocorrido com muito mais, é, tem acontecido muito mais vezes, porque nós temos verificado um aumento bastante significativo das pessoas que hoje já nascem portadoras de algum tipo de condição ou deficiência que não permite que eles exerçam plenamente seus direitos na vida civil sozinhos. Eles precisam ter algum tipo de intervenção ou de apoio dos pais ou responsáveis legais para poderem exercer plenamente a sua cidadania. Tanto é assim que, muito recentemente, se não me engano, em 2015, nós vamos verificar também ao longo do nosso curso, que provavelmente foi justamente esse o marco legal mais interessante, que foi publicado, foi promulgado, e hoje não existe, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no Brasil, que se junta ao ECA, o Estatuto da Crescura e Adolescente, e ao Estatuto do Idoso, além do próprio Código Civil, e, obviamente, da nossa lei maior que é a Constituição, todas essas leis, elas se juntam para formar um sistema de proteção a todas as pessoas que vivem aqui no nosso país, tenham elas algum tipo de deficiência ou condição diferenciada ou não. Eu não gosto de usar a palavra normal, mas a gente pode utilizar a palavra, por exemplo, normativo, ok? Seria o que, um padrão, aquele que inspira as leis, né? Eu tenho que lembrar também, pessoal, que é o seguinte, as leis são feitas não visando proteger XYZ ou defender minoria tal. Isso é feito de forma a regular as relações que a sociedade como um todo tem entre si, as pessoas que as formam. A sociedade é formada por pessoas. Perfeito? Tudo bem? Então, vamos lá em início aqui, ó. Na introdução eu falo justamente sobre isso, por que nós resolvemos abordar direitos de família e quais os topos que foram escolhidos, na verdade, tá? E, assim, né, acho que cumpre a gente ainda dar uma ressaltada e reforçar que o direito de família é uma das áreas de direito mais próxima do cidadão. Uma das que... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Mais nos afeta quanto sociedade. As demais partes, por exemplo, direito civil, que nós futuramente teremos cursos aqui a respeito, como obrigações, contratos, coisas, são mais abstratos, são muito mais fora da nossa realidade do dia a dia. Agora, o jeito de família, ele está constantemente cruzando, afetando, tornando as nossas vidas cotidianas mais difíceis ou menos difíceis. No futuro curso, pretendo abordar outros aspectos do jeito de família, principalmente a partir de alimentos e de sucessão, que não coube aqui. A gente vai primeiro focar nesses dois, que seria o casamento, curatela e tutela, para justamente deixar você com uma noção melhor, mais tranquila em relação a isso, para entender melhor como funciona essa sistemática. Para no futuro curso, caso eu já procura e a gente possa providenciar e prover isso para vocês, a gente fala sobre os outros aspectos que estão faltando no dia de família, que ficariam nos alimentos, poder familiar e sucessão. Porque quando acontece o falecimento de alguém, eu falo que a gente resolve isso, tá? Bom, vamos dar início aqui, vamos começar a falar sobre casamento. A primeira parte da apostila é a lei seca. Nossa, o que é isso? Lei seca significa lei sem comentários. Eu sempre gosto de colocar a lei seca em todos os cursos que eu faço aqui na plataforma. Por quê? Acompanhando como a própria lei fala, como ela diz, fica muito mais fácil de sacar. As técnicas legislativas aqui no Brasil, elas oscilam muito. Então, tem leis que são extremamente bem redigidas e bem feitas, com o prazer de poder do consumidor, o próprio poder civil, como a gente já tirou algumas partes só. Enquanto outras são simplesmente confusas, deixam muitas brechas, deixam portas dos fundos, deixam terreno escorregadio, tanto para a pessoa que vai, que exerce a profissão do advogado, quanto para o próprio cidadão, que precisa se valer da legislação para entender o que ele pode, o que ele não pode fazer. Porque, como vocês bem sabem, você não pode alegar que não conhecia a lei para deixar de cumpri-la. Esse é um princípio básico. Inclusive, está em uma legislação que chama Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é a NITB, que também pretendemos no futuro realizar um curso só para ela, porque ela é muito, muito interessante, ela traz um monte de informação bacana, tanto para você, que é o operador do direito, que possui a sua OAB, ou que está tentando tirar a sua OAB, quanto para você, cidadão normal, como eu, qualquer outra pessoa, que gosta de entender os porquês das coisas, o porquê que cada coisa acontece, como é que funciona, o sistema em si, para você poder justamente navegar nesse direito desse sistema, entender o que você pode e o que você não pode fazer, entender de uma vez por todas que todos somos atores dentro de um sistema que se completa e se complementa, reiniciado na nossa Constituição. A gente vai falar sobre princípios constitucionais aqui. O casamento tem vários, e a família em si tem vários princípios que estão na própria Constituição, são protegidos lá, inclusive são o que a gente chama de cláusulas pétreas, ou seja, são situações que não podem ser modificadas, nem por emenda constitucional, porque é um procedimento diferenciado, que você tem que passar a mesma proposta em dois turnos, com aprovação de três quintos do total, do Congresso é uma maioria qualificada. assim, nem por esse procedimento você consegue mexer em algumas coisas, principalmente graças a dia de família. O conceito de família da Constituição, vocês vão perceber que ele é um pouquinho, ele aparentemente é muito fechado, mas na verdade ele é inclusivo, procura justamente proporcionar proteção para a diversidade das pessoas, então a gente tem sempre que pensar nessas situações dessa forma, como um sistema, onde eu tenho algo que começa, que vai descendo, isso é algo que começa, seria a nossa Constituição, que ela é meio que a dona dos critérios e dos princípios que vão ter que nortear as demais legislações, inclusive no Código Civil, tá? Provavelmente na próxima aula a gente já começa, já entra direto na parte do casamento, a gente vai dar uma visitada em todos os artigos do Código Civil que trata especificamente do casamento, vou trazer aqui para vocês algumas situações, algumas análises, e depois a gente vai explicar cada um dos itens que estão esculpidos, que fazem parte dessa sistemática de direito de família que está no Código Civil, tá? Então o nosso primeiro tópico na próxima aula será o casamento em síndico, a começar a analisar a lei seca, para depois falar sobre os aspectos que são mais importantes e que vocês precisam saber para poder navegar com tranquilidade no direito de família, tá bom pessoal? Pessoal, muito obrigado, essa foi a nossa primeira aula, espero você na próxima, até mais! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?